Começando mais um Café com Justiça, eu agradeço desde já a sua audiência, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre terrorismo, vivemos essa época em Mococa. Não se esqueça de inscrever no canal, deixar o sininho, precisamos do seu like para aumentar o nosso canal, e hoje nós vamos falar um pouquinho, como nós já havíamos anunciado, sobre terrorismo. Muita gente confundiu o ato, esse roubo que aconteceu em Mococa, essa tragédia, esses bandidos. Todo mundo ficou falando, está todo mundo assustado, muita gente com medo. Então hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre isso daí. Não é nada ligado à justiça, é uma opinião que eu vos trago, porque é diferente, isso assombrou. Na verdade, eu costumo brincar que isso realmente foi o verdadeiro lockdown. Ficou todo mundo com medo, ninguém saiu de casa. Infelizmente passamos por isso, infelizmente é uma situação que nós estamos vivendo, não é Mococa, é no Brasil, é no mundo, a violência está crescendo. E eu quero deixar um esclarecimento, um pensamento meu. Eu creio que isso que aconteceu não pode ter sido considerado, a gente não pode considerar um roubo, não se pode considerar uma tragédia. Isso é terrorismo, porque isso espalhou o pânico. Não é algo que se derrubar, quando você rouba uma pessoa não armada, que você gera o pânico só naquela vítima. Isso que aconteceu na nossa querida Mococa, espalhou pânico na cidade, instaurou-se o caos, instaurou-se a insegurança. Por mais que as nossas polícias fizeram um ótimo trabalho, e que nós temos a certeza disso, eles estão investigando, eu tenho clara certeza que eles vão prender todo mundo, mas naquela ocasião, aqueles barulhos de tiros, não houve troca de tiros. A polícia não trocou tiros com os bandidos, simplesmente os bandidos deram tiros para assustar. Isso se nós fizermos uma comparação com a legislação inglesa, ou até mesmo a americana, isso é considerado um ato de terrorismo. Então, o que eu estou dizendo para vocês hoje, vocês sabem que eu não gosto de sensacionalismo, mas é algo para a gente pensar. Nós não estamos preparados para enfrentar o terror. Nós vivemos cenas de terrorismo, cenas de Iraque, cenas de Afeganistão. Graças a Deus, é a segunda vez que isso acontece em Mococa, mas nós temos que estar preparados, principalmente psicologicamente, para isso. Cenas de guerra, armamentos de guerra, táticas de guerra, isso deve ser considerado terrorismo. Alô, Senado, alô, Câmara, alô, Presidente, alô, STF. Precisamos de novas legislações sobre atos terroristas. Não se tratou de roubo, de furto. Tratou-se de espalhar o pânico, o caos, a desordem. Isso é terrorismo. Lei de segurança nacional neles. Terrorismo não, gente. Pelo amor de Deus. Já não basta pandemia. Então, quero deixar claro para vocês, é um pensamento meu isso daí. O que aconteceu foi ato de terror. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, clique no sininho, deixe o seu like, curta a nossa página e deixe o seu comentário do que vocês queriam saber depois. Vamos colocar algumas cenas que nós temos dessa atitude terrorista que infelizmente assombrou uma coca.